O que é? Como é? Ele entra, não entra? Não, não. Está a dormir. Podem ficar à vontade. Podemos. Ai, desculpem! Desculpem! Mas estas roupas, esta sala... Mas quem é Henrique IV? É ou não é aquele da França? O da França, você? Pensou que fosse o da França? Henrique IV Da Alemanha, Ricardo Da Dinastia do Cetólico O grande e trágico Imperador O de Canossa, desempenhamos aqui dia a dia Assustadora Guerra entre o Estado E a Igreja O Império contra o Papado Antipapas contra Papas O Rei contra os Antirreis E a Guerra contra os Saxões E todos os Príncipes rebeldes Contra os Próprios Filhos Do Imperador Ooooooo Ooooooo Propôs essa cavalcada histórica Histórica, por assim dizer Fabélica, isso sim Cada um de nós escolhia Uma personagem para representar De qualquer época Fosse rei, imperador ou príncipe A cavalo, acompanhado Da sua dama, rainha Ou imperatrista, bem a cavalo E o doutor também a cavalo Cavalo veio a seis aves, claro Segundo o costume da época E a proposta Foi aceita Depois da queda a cavalo Batiu com a nuca E então? Salva, armaz Feito rei Puxou uma espada e vestiu contra dois ou três Fora o momento do terror Nunca esquecerei aquela cena Dos nossos rostos mascarados Transtornados E chocados Diante da terrível máscara dele A mágica Não tinha nada Era o doutor Enrique Quarto O próprio Enrique Quarto Ele só é O momento da fronte Uma pancada de nuca E nunca mais saiu de lá Enrique Quarto Enrique Quarto Disseram-me que tinha morrido Não posso branteá-la Porque se neste momento a senhora está aqui Eu estou assim Significa que tenho Vinte e seis anos de idade E que portanto não está aqui para gastar E ainda está no convento Não poder mais safar-me desta obra de magia Não se pode ter vinte e seis anos para sempre Ele mesmo disse Não se pode ter vinte e seis anos para sempre A libertação dessa condenação Que ele mesmo acha que é uma condenação Enfim Se conseguimos que eu volte a adquirir a sensação De distância e do tempo A sensação De distância De distância De ele Estará apurado Palhaço Impecil Não falo agora que interpreta o louco para me divertir Mas antes de bater com a nuca Quando cair o cavalo De distância e do tempo para me divertir a sensação De distância e do tempo para me divertir a sensação